Vem tempestade por aí. Precisamos construir uma nova cabana. Imagina, essa tá ótima. Deixa de ser preguiçoso. Olha lá aquele traste. Vai desabar a qualquer momento. É só cair uma chuvinha mais forte. Ah, tem que ter pensamento positivo. Pensamento positivo. Também precisamos fazer um sistema de abastecimento de água. Vai ficar toda chuva. E o esgoto? Ah, tem tanta moita por aí? Coleta de lixo então, nem pensar, né? Joga por aí. Seus conceitos não são nada sustentáveis. Moradia de qualidade não é isso. Você devia ir morar no Brasil. Lá, em 2011, uma em cada quatro pessoas vai estar vivendo numa habitação precária. Uma em cada quatro? Coitados, hein? Existirão favelas em 97% das cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes. Puxa, tudo isso? E ainda teremos loteamentos irregulares em mais da metade dos municípios do país. Segundo a Agenda 21, a reforma do sistema de habitação não pode ficar pra depois. Relaxa, para de pensar nisso. O pessoal é muito exager... Vamos fazer com um ou dois banheiros? Vamos fazer com um ou dois banheiros?